eu já comecei a gravar não, foda-se isso aí ai caralho oh pai, esse aqui é meu primo tá um beijo senhor onde é que tá a chave? isso é uma bateria tem uma lanterna, por que tu não pega uma lanterna? ah, tudo bem que lanterna é né? vai espótulo tudo bem senhor mano, procura por cima das coisas ah, então tá bom ela deve tá por aí mano eu nem sabia que tinha que pegar senhora? tá bom, ela tá morsa mesmo ah opa agora sim galerinha, agora ó ó ó susto, susto, susto pra caralho susto, susto, susto ai que medo nossa medo tá bom esse eu não tomei susto agora, obrigado gente, o jogo foi programado, mas vamos pegar a porra da chave para de gritar, velho pode resgatar tua amiga lá, mano go ok por que tu não faz mais barulha? é mais fácil é mais mole ai em cima ai ó prostituta da babilônia a gente não sabe, velho puta mesmo vai aparecer uns caras aqui, não vai? não não, ai é tranquilo, vai não, se não me engano vai aparecer um cara aqui que eu tô ligado não, mas tu vai salvar a mina agora tu vai ai não fode tu tem que ir lá na janela, lá na ponta ai meu perna tu tem que ir lá na janela, lá na ponta ai meu perna ai meu perna ai meu perna ai meu perna ah tá isso, se taca do chão fica que que foi amor não sei não não a gente tem que correr ai ai meu perna 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 não, não, eu não vou te corrigir eu também entendi que tá escrito isso mas meu deus meu estomago ai tá bom, você tá grávida porra até que essa nação vem na não é porque eu tô com a mulher que minha humm 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 tem que parar isso aqui eu só não vou falar que ela tá grávida porque tem teoria que ah, foda-se eu não vou começar a falar de teoria agora Não, é porque lá no 1 tinha um bagulho lá que simulava que tu tá grávido. Tu sente a dor. É, tu... o cara... alguém te manda uma mensagem e tu... Alguém te chama pra ir lá no asilo, que tão torturando as pessoas, fazendo experimentos, essas porra. Aí tu vai pra lá e... Aí tu descobre que tem um fantasma lá, tipo, tem um cara na bola lá que controla o fantasma. Aí tu mata esse cara, aí depois cê vai tá indo embora do lugar, aí cê morre, aí o fantasma é... Tipo, tu vira o fantasma e tu mata todo mundo. Aí depois na DLC tu é o cara que mandou... Não. Depois na DLC tu vira o cara que mandou a mensagem lá, faz o bagulho que tem que fazer e vai embora. Aí quando tu tá indo embora esse cara, ele mata o teu personagem do primeiro lá, assim, se a DLC, ele mata o cara e esse que manda a mensagem vai embora. Aí tipo... Não, isso daqui é outro lugar. Só que é a mesma empresa que tá fazendo, tipo, esses caras deixando, deixando os caras loucos. Sabe um jogo que eu nunca vi? Hã? Ah, é de uma guria loida lá, sabe? Não. É de uma guriazinha loida lá. Ah, é agora que eu vou tomar uma lambida. Vem, cai pra dentro. Cai pra dentro, cai pra dentro. Não. Au. Tomei de um socorro na boca. Meu Deus, que porra de criança o que caralho? O cara tá me dando uma lata leão aqui, velho Larga, velho, larga Larga minha Eita, caralho É o cara que vai me dar uma cara, mulher, sei lá, velho Eu vi meu pai foder o teu Deus até a morte, que isso Ah, pô, ela tá enfiando o dedo na rua do cara mesmo Quem é esse cara? Larga meu pé, velho, ouha Solta, caralho Só, eu não sei se é ele ou ela, velho Ela lambeu a outra, já lambeu a minha mão, para de lamber minha mulher, caralho Solta meu pé, cara Pô, põe, mano, igual de um tênis, vai jogar um tênis, não tem, cara Não tem você, não tem você Ah, você nem tem tênis, tá vendo, como é que você é uma menina Isso, mano Eu acho que eu vou ver você outra vez Vai Faz carinha aqui do meu pinto também, ó, só desgraçado Você não faz um boquetão, você vendo? Agora no meio do mata agora Ah, meu olho, seu merda Ah, pera, eu tô de óculos Tá Não, não aqui agora, no jogo Sim? Eu tô com óculos Eu acabei de tomar um soco e o óculos não quebra, parça Eu tô com óculos Eu tô com óculos Nossa, eu tô todo cagado, senhor Eita, caralho Nem tô esse aí falando, tá bom? Não tô perto do senhor Calma aí Calma aí que eu acabei de tomar cinco quilos Nossa, eu tô bebão Não, eles levaram elas Não é só um copo É... 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 Normal Toma Toma Toma, dar uma nadada aqui, ó Pera, só apertar a bolinha de novo e eu saio, é isso? Nossa, eu capturo SAI AGUA NA MINHA CÂMARA Que que eu vou entrar com a câmera pra ajudar? Isso aqui Ih, o carica Não me viu, né? Não, você não me viu Ah, ufa Eu andando mal de voa Valeu é Eu continuo a me dar um oi pra me dar um salve Não mo... Não manda essa lanterna Hum hum Tira a lanterna daí Obrigado Obrigado Respira mais alto Fala aí Cara, o cara tá logo um facão na mão, velho Eu gosto de coisa Beleza, não... Não tem perigo Tá bom, velho Que? Levanta Não Como é que cê me viu? Como é que cê me viu? Como é que cê tá saindo aqui? Que que cê tá rindo aqui? Sai, parceiro Sai Sai de mim, ó Oxe, todas as ideias erradas aí, parceiro Vai, só vem aqui Só vem aqui que eu vou te dar logo um pt Não, não vou não Cato com o facão, né? Por onde que eu tenho que ir? Caralho, que susto, velho Sai daqui, cara Sai, mano Solta, sai 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 Sai, mano Sai, mano Caralho, que música desgraçada, velho Não tem como abrir a janela, não tem como fazer... Mano, por onde que eu tenho que ir, velho Sai Ah, eu não sei como ele perdeu Deve ser cega essa porra Tô fingindo Se cega essa porra Caralho Ai, filha da puta Que susto, caralho Uh, caralho Ah 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 Tá bom Ah Eu nunca joguei essa porra Ah Ah, tá bom É, enlouqueceu de vez mesmo, amigo Procura bem se não tem mais pilha, né? É Bota uma pilha já pra... Pra não dar merda Não, calma, quando ficar vermelho... É... Então É quando ficar vermelho, tipo, agora... Respeita aí Eu nem preciso agora dos caralhos Ah, agora não acontece nada, que eu lembre Depois vem um cape... Que susto Eu nunca, eu nunca cheguei essa parque Tô... Ué Ah, tá, pra gravar Ah, tá, achei que tá O capeta tocando ali já Eu tô desculpado Eu tenho que fazer isso Eu sinto muito Você deve ter me amado Você deve ter me ajudado Jesus, me perdão Eu não sei o que fazer Eu tô muito, 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 desculpado calma deixa eu ver um bagulho que todo mundo fala para tentar tentar ver a gravação sim tu tá vendo tu tá aqui ó eles sempre pediam para o youtuber tentar ver na não sei olha para trás seu capeta não ah beleza tá aí dá para abrir essa porta agora não hello hi hello what you de jesus da foda-se o que jesus faz eu acho eu não sei não não tem errado não tem a pica na tua cara tem uma porta ali tem mas não dá para abrir se sentar aqui na cadeira puxa ó ae quem eu pegava que como tirar foto a taxa que era a mão de alguém no o chame qual é a diferença aqui é só altura essa daqui é que se fode acessou muito feio e essa aqui é que eu tô pegando agora a semana e ele ainda vai morrer tão folhado para de tremer a câmera o caralho dá para abrir a porta tem uma porta ali atrás viu não é preciso não é preciso ah foda-se vem cai para dentro não cai para dentro vem oi jogo tudo bem corre para lá então abre corre para lá então corre corregar vai tyres capeta não agora vai embora a chupa a casca fala galerita que gravando na neve galerinha Agora é um capítulo, né? Beleza. O capítulo é gelado. Opa, obrigado por abrir a porta, né? Ai, o cara é o Caio, no inferno. Que até tem um bicho sentado na cadeira, né? É. Ai, agora tá começando a dar parte do jogo que eu conheço. Ah, eu não lembro. Ah, vai ter a mulher lá, a Marta. A Marta lá, a mulher aquela. Ai, que susto. Ah, tá, tu é o amiguinho, né? Ah, eu não lembro o que você não pensou. Não. Esse cara vai ser o amiguinho dele? É... O que você já vai ver? Oi? Ele é amiguinho. Ele vai querer matar ele, né? Não. Quem é você? Ah, do nada acontece com o cara que a gente tem amigo dele. Você é um homem? Ah, pelo menos alguém me ajuda. Ele dá menos medo, né? Menos? Tira o medo, mas tá. Quer saber por que eu não tô tentando te matar? Eu fui abortado. Caralho, eu fui abortado. Mas você não é daqueles outros, os herésicos. Eu tô muito drogada. Ah, tem dois dele agora. Eu tava pr достаточно grande. Uh... Ele tava gritando o demônio. É aqui, ó. O demônio é esse cara aqui, ó. É o forte. parece um pincel a sombra sua filha estava grávida de 8 meses loira com cabelo curtinho é a mina que eles foram investigar lá que morreu você vê a tá aham tá tá bem tá lá debaixo da terra também na hora que ele abre a porta dizendo que era tudo aqui se acha que tinha batido em mim por algum motivo tem uma torneira em nome o valeu parça nós caralho o que se chama de a paz e que tranqüila tranqüila eu acho é é da aflição quando a pessoa correu atrás de ti ah por favor morre logo de uma vez não enche meu saco ah eu entendi chega um reperto que eu acho que não tá dando pra te escutar ah ah ele está aqui eu sei eita caralho eita caralho agora você vai ver é a marta ela conhece é por causa que mandaram mandaram ele matar a filha dela que estava com a anticristo na barriga eita caralho como que eu enxergo isso melhor velho caralho quero ver isso dai quero ver a treta porra como que vê me fala galerinha então galerinha ser fim tetão não mentira tetinha não tem dava pra nós juntar não mas pior que dava pra nós cair na porrada nessa tô aqui tô aqui cai pra dentro descendo por ah tá ah tá ela não enxerga eu aqui não olha pra cá você não olha pra cá oh tadinho dele vacabunda arrangar taba acabou de sair na porta e eu deixa eu dormir meu namorado calma é tá difícil achei que ele seria deitado do nada a câmera baixou um pouquinho deu um barulho que eu não gostei muito na parceira ué e uma porta um cara morto e uma porta e um demônio ai ai deixa eu ver o que ele vai falar aqui nossa em volta aí o quadrado a câmera é uma estranha ai ai fechar a porta né bom meninas vão ter que fechar a porta pro demônio não atravessar não né pelo amor de Deus o demônio não atravessa a porta dá pra voltar será não acho que a gente foi uma área ali onde ela foi é correndo correndo melhor aí tranquilo luz mexendo eu e tu a gente não é nada pra ficar com ele todo né a melhor coisa desse jogo o cara ali foi um barulho eu não gostei muito não não bora o que não por um momento eu achei que era isso é é assim por que tem 50 ah faz sentido porque os caras andam com lanterna né se eu me tacar aqui eu morro não essa posição não tá tranquilo tá não tá ok é na água pelo menos bicho é lento pra caralho aquela vez eu debrei o cara ali moleque nem me viu não o 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 Sim, eu tô entendendo tudo o que você tá falando. Sim, lá, lá, lá. Aquela estrela ali, ó. Tá vendo aquela estrela? Aquela, ó. Para de me balançar água, lá. Essa aqui, ó, de baixo, tá vendo? Uh, minha pica. Essa de baixo ali, ó, tá vendo, né? Que tem a de cima... Tem essa... Calma, tem essa ali de cima que eu tô passando ali, porque tu fica tremendo tudo. E tem a de baixo ali, ó. Tá vendo? Essa de baixo aqui, ó. Então, essa dali, ó. Essa dali, ó. Aí que tem tipo, parece um sorrisinho aqui, ó. Assim, ó. Parece um sorrisinho. Aí aqui parece dois olhinhos. Aí mais em cima tem mais... É... Tá bom, a verra. Enquanto nós tava brisando ali pra estrela. Ai, ai. Eu também. Que isso, é? Por que que a minha tela tá assim? Eu tô com... Eu tô cansado? Os que sofrem não são filhos de... Por que que salvou? Tranquem suas portas e já tem mais abraços, seus índios queridos. Aí eu cortei um vídeo. Ah, tá. Não, porque um demônio vai ter um cordão que vai vir aqui. Caralho, os caras tem uns chifrão, véi. Porra. É o Beuzebú. Não, não, não. É sério mesmo. Por que tu grava essas coisas? Nos pá, te gravado ali. Vou gravar o meu canal no YouTube. Espregaram na madeira. Era... Era só uma criança? Isso é uma criança. Não, altamente essa porra. Tá bom, pode ser uma criança na real. Não, acho que é uma... Tá bom, não tem um ca... Ah, tá. Aí eu vou entrar no melhor. Aham. Aqui, ó. Aham. Eu jurei que era aquele bagulho da cara veia lá, que era. Tenho certeza que esse é um espantalho. Esse não é um espantalho. Esse dali não é uma mão de um espantalho. Esse é um... Esse é um cara. É um cara. Esse é um cara. Não, só... Ai, que gosto... Tu acha que eu tomo susto isso aí? Eu tomei. Eu tomo. Mas eu tomo. Parça, eu vou é... Vim aqui e dormir com esse cara, velho. Toma, velho. Fica aí com esse cheiro. Ah! Muito bem, teu velho. Ah! Adoro praticar uma necrofila. Que isso, velho. Que isso? Como a gente morre. Parça. Eu jurei que era a velha ali de novo, já. Vamos nessa velha. Ah, por que que tá me lembrando que eu posso usar isso aqui? Eu não quero saber, mano. Tá bom. Capeta! Não? Vem aqui, tá bom. Ah, pronto. Pra que levar o cara assim, mano? Leva no colo, bonitinho. No colo foi, mano? Essa velha não passa nem pra levar a gente pelo colo. Marta aí, ó. Ah, tá bom. Não tem senso. Nossa, tem coisa que bagaralha aqui, velho. Eita. Não sei. Caraca, tem um monte de negócio ali. Não, cal... Oh, caralho. O que que eu fiz? Exibir portivo cronologicamente por categoria. Que que é jovem? Tipo... Tá, foda-se. O que que eu tenho que fazer? Passar aí por baixo? Não? Hello? O que que eu tenho que fazer? Parece que eu vou voltar. Aí, ó. Aí, ó. Tem um buraco ali. Ah, tá. Beleza. Tá. Cacinho. Alguém vai comer meu colo melhorar, velho. Ah, tá. Tem cara aqui. Beleza. Tem cara aqui. Olha ali, olha ali no meio, no meio. Ai, minha pintinha amarelinha. Ah, não sei quando aparece o Capitão, tá. Tô pra... Tem um excesso de barulho. É, então. Não, é isso, cara. Não é tu que tá fazendo isso agora. Não, é isso aí. É daqui, ó. Calma, ó. É eu. Isso não é uma lanterna. Isso é uma lanterna. Vou voltar pra dentro. Não, fazem um deer ali, cara. Alguém vira, caralho. É um morro. Então, o cara foi lá pra esquerda. Não, ele não foi lá pra esquerda. Não, ele não foi lá pra esquerda. Ele tá voltando. Ah, eu tô bem aqui. Eu tô comendo um milinho. Eu tô comendo um milinho. Eu tô comendo um milinho, tranquilo, tranquilo. Ah, por que todo mundo tem que andar com um facão aqui, velho? Cara, larga o facão, cara. Larga o facão. É isso aí, é um pedaço de pau, na real. Ou um facão. Não, não. Ah, sei lá. Eu tô comendo uma lanterna e um facão, é isso, rapá. Ele tá com o facão no biscoque, mané. E aí, qual foi? Quer comer linguiça? Eu acho que ele vai voltar. Eu também. Pode voltar, que eu sou de braudinho, tá ligado? Tem pilha. Ah, sei lá. Corre, então. É ele. Não corre, não. Ah, tran... Ah, isso é gostoso. O cara desce... Nossa, que delícia. Por que que tá um tempinho pequeno, velho? Esqueceu o cara, tá aí. Puta, que pariu. Eu não vou se quiser que eu tô estrefando, só que eu tô sem a... Oh, cara, isso... Não chega em mim essa lanterna, né? Nossa, ele é uma tremenda com os três de vista, velho, na moral. Parça. Por que que tu tá fazendo graça, botando a manhã no barcado? Eu nem tava fazendo os dois. Mas ele bugou, né? Uhum. Oh, agora ele tá indo devagarinho. Ele anda muito sabendo que tem alguém aí, cara. Aham. Ó o Haki, filho da puta. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Tu caiu, né? Tu não vira do nada, assim, como... Pera, tem um cara vindo da esquerda, tem? Vai pro mar, pra cá, vai pro mar, pra cá. Caralho, velho. É verdade. Aham. Mano, será que tem pilha aqui alguma... Hum... Você sai daqui, parceiro. Vamos só olhar o... Hum... Ai, dá uma volta. Eu só vai só. Eu acho que é tudo. Cara, que susto se levantando, velho. Apareceu o capeta, você veio de lá, os teus pés. Ah, aqui tem. Por que que eu tô dando barulho do caralho pra tudo, mano? Ah, sei lá, né? Porque o capeta ia te escutar e vindo te comer, né? No momento mais... Tem que ficar quieto, cara, faz mais barulho, não é possível, mano. Pera, não tem como... Não foi, controla. Oi, ah, não, tô na... Filha da puta, que susto, o cacto de merda. E cacto de merda. Tem que aguentar tacar do vagão no pescoço. Eu tenho que me curar? Ah, nem fudendo. Não, não precisa. Não, é de fudendo, não vai começar a isso. Tá só aí. Beleza. Tá só aí. Pode ir. É, o cara andando mal reto no meio dos negócios. Ai, cacete. Pra onde que eu tenho que ir, velho? Eu quero um fagão, mas eu não tenho pra onde. Eu vou achar que tu é um amigo dele. Pode ir, faz. Anda, faz uns... Rasga um pouco os braços, assim, ó. Você joga na merda, aí depois você gosta. Dá umas cortadas assim na cara, tá ligado? Você esfola. Fiz que tu tem down, tu anda todo cagado. Oh, caralho. Se tu mandar isso daqui... Tu ia pro lado e vê nós. A gente já morre, né? Bundão, hein? Que cê tem pra fazer, ó. Não, hein? Você pode se desce pra pegar isso por trás, assim, pegar a farra dele. Para. Não, tu não viu. Não, tem ninguém aqui. Ó, eu só humilho, ó. O vento tá batendo em mim, ó. Meu pau, mano. Minha pica. Minha pica. Minha pica que cê entra dentro do mato. Minha pica. Mano! Não! Foi... Exato... Tem outro. Tem dois. Tranquilo. Tranquilo. Não. Cê não entra aqui no mato também, ô, seu filho da puta. Mano, a gente tem que ir pra onde agora, velho? Não, da hora que eu tô... Ele veio retão em mim, velho. Reto. É... Ah, ele vai voltar pra cá. Só vem reto aqui de novo, velho. Tá fazendo beatball, né? O que que eu fazer? O seu... Estel fake, ó. Pega esse moleque pelas costas. Não, eu ia fazer estel fake pra cacete, mano. Não... Cadê o cara? Eu perdi ele. Eu achei que era o milho, cara. Ah, o cara sumiu na luz. Ou ele entra. Mano, ele vai dar só em jogo, né, mano? Olha o tipo lá, hein, ó. Não sei, eu vim pro outro lado que eu não disposto. Ah, mano, vai aparecer. Ah! Ele vai bater, ele vai! Pum! Tá foda, sai. Não aparece, capeta. Por favor, capeta. Capeta! Cai. Ah, tá. Legal. Não, eles não vêem, né, Luiz? Pera, você é amiguinho? Por que você tá me olhando pra você? Você quer vir? Você quer... Quer... Quer ir pra treta, sua merda? Hein? Eu sou pão no cu. Eu sou pão no cu. Por que você tá batendo por... Ah, eu sou pão no cu. Põe ele, hein, ó. Ai, pode... Pode... Isso, 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 isso... Ah, obrigado, obrigado, senhor. É tão sereno. Ah, eu quero que esse jogo acabe. Deixa eu ver se tem jogar, se tu me joga. É, quer jogar, velho? Quero, queremos. Ah, é, é, ele não quer servir. O cavaleio! Cavalo. Ah, cavalo! Ah, tranquilo, o cavalo é preto, velho. Não, eu demoro. Nem quero, mas... Ah, ainda bem que morreu. Eu odeio, cavalo. Mentira, mano. Mentira, eu te amo. Nossa, eu devo ter que pegar uma lepra dando um beijão. Não, já fazem boas. Você lembra desse lugar? Lembra? Lembrou? Tens que dar toda a volta pra eu chegar aí, velho. Aqui vai ter uma pilha, né? Ou aqui vai ter a Marta? É pra ela estar longe daí, velho. É pra ela estar aí, não. Esconder-se. Dá pra abrir isso aqui? Ué, pera. E se foi aquela vez lá que eu subi... Que? Ai, que susto. Ai. Ai. Correndo um cara aqui. Qual foi, meu irmão? Vai ter que ter aí, ai. Olha. Qual é o objetivo desse jogo? Tu tem que seguir a porta do demônio. Se eu chegar aí, tu me bate, pastor. Ah, ah. Caralho, eu achei que tu não batia, velho. Achei que você era parceiro, velho. Oh, oh. Não, ele ficou mó. Ele mó pôs pra atacar, velho. Achei que ele era parceiro? Ah, o cara não correu atrás de mim? Todo mundo quer matar... Caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho que eu me perdi agora. Ai, aqui que tem um senhor que bate punha, tá pra nós? Não, velho, velho. É isso que eu era achado. Insiste, insiste, vai. Mais um pouquinho, faz um pouquinho. Vai, caralho. Vai logo. Vai, vai, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Obrigado. Sim, meu passado, rapaz. É o meu molhado. É o meu molhado. O meu babão. É isso, velho. Filho da puta, corno arrombado, pau no cu. Pau no cu. Calmei que eu vou te dar uma... Mentira. Ah, nossa, nem vai fazer barulho pra caralho. Ah, tem que segurar, né? Eu esqueci que esse jogo é viadinho. Aí vai aparecer na minha direita aqui agora, ó. Só olha. Na minha esquerda, quer dizer. Cara, qual é o teu tamanho? Tem que abrir tudo. Calma. Calma. Tem que deixar só uma frestinha aqui, aí aquela mulher não passa. Calma. Não. Mais, né? É, se eu me tranca... É, calma então. Esquece. Vamos deixar bem aberto. Véi, se tu tiver aqui, eu juro que eu te cago na porrada. Eu juro que eu corro de ti. Não, tranquilo. E eu ia me trancar com o cara aqui dentro ainda. Fica aí, parceira. Tem que me esconder aqui embaixo? Lógico que tem, né? Obrigado. Não, obrigado. Agora ele vai ver a porta aberta. Vai, vai pra lá. Vai embora. Não, vai embora que eu fecho a porta e tu fica lá pra fora. Sua merda. Sai, caralho. Respira abaixo, desgraça. Porra, tô com um câncer no nariz. Câncer no nariz é foda. Pelo jeito que respira, mas não me descansa. Bota a cara, parceira, bota a cara. Tu não vai fechar a porta. Vou. Tu não... Tu não vai fechar a porta. Não dá pra fechar a porta. Isso, vai embora. Não. 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 Eu tô achando que ia dar mal barulhinho quando bateu. Eu tô achando que ia dar mal barulhinho quando bateu. Ai, caralho. Tem que parar uma hora. Para de gravar, né? Já deve ter dado uns 50 minutos a por... Oxe, peraí que eu tenho aqui. Ah, se eu para agora já, aí a próxima tu começa gravando quem sabe, véi. Ai, ai, ai. Que que tá esse jogo um pouquinho? Ah, ia andar que... Tá, tá. Vou terminar se gravar então. É isso aí, véi. E ninguém vai olhar aí esse vídeo, provavelmente, véi. É isso. Cara, é isso, ó. Uns balão, véi. Sei lá que foi. Então, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.